Ao teu lado sou criança Nosso amor é feito um rio E a gente navegando nele Deságua dentro da paixão Nossos barcos são as nossas emoções Nosso amor é feito um rio Destilando nos corações Todos os corações Nosso amor é infinito É tudo que a gente quiser Basta eu ser o seu homem E você minha mulher Meu amor Te chamo na minha canção Vem me beija Vamos viver essa emoção Chuva cai E abençoa essa nossa união Oh Meu amor Te chamo na minha canção Vem me beija Vamos viver essa emoção Chuva cai Chuva cai Que abençoa essa nossa união Devagar Devagar a gente chega No compasso do Criador Divino Deus A gente chega A gente chega nas estrelas Chega onde a gente quiser E não chega Só não chega Se acabar Se acabar a nossa fé Meu amor Meu amor Meu amor Te chamo na minha canção Vem me beija Vem me beija Vamos viver essa emoção Chuva cai Chuva cai Chuva cai E abençoa essa nossa união Chuva cai Chuva cai Chuva cai Chuva cai E abençoa essa nossa união Chuva cai Chuva cai Chuva cai E abençoa essa nossa união Meu amor Meu amor Meu amor Te chamo na minha canção Vem me beija Vem me beija Vamos viver essa emoção Vem me beija Vamos viver essa emoção Vem me beija Vem me beija